Policiais da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Porto Velho prenderam em flagrante três suspeitos de estarem invadindo residências localizadas nos bairros Igarapé, Cunhã, entre outros. De acordo com a polícia, há dias vem recebendo ocorrências de vítimas que relatam que criminosos estariam usando chave micha para entrarem em residências nessas regiões dos bairros. Em uma dessas invasões, eles tentaram entrar em uma residência, mas como não conseguiram, arrombaram um veículo HB20. A ação foi toda agravada através de um sistema de segurança na região. As investigações apontam que os suspeitos usavam um carro modelo Nissan Tilda de cor preta para fazer as invasões. O carro foi localizado em uma residência no bairro São Sebastião, onde dois dos envolvidos foram presos. No interior do veículo foram encontradas uma chave de fenda modificada para uso de chave micha, alicate e luvas. Na casa foram apreendidas drogas como maconha e cocaína. Os dois receberam voz de prisão e foram levados para a central de flagrantes. Com imagens de Eduardo Lima e Núria Lavareda para o programa Rondônia Urgente.